Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha. Não podia votar. Não podia trabalhar fora de casa. E a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira. O medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Brasil, um país de todos e de todas.